Anamélia, agora parece que a gente tem realmente o Filipe, Filipe está lá, Filipe Gomes na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Filipe, boa tarde, estou aqui com a senadora Anamélia. Estamos aqui ansiosos por notícias, alguma novidade, algum acordo para a regulamentação da reforma tributária naquilo que se refere ao agro-brasileiro? Boa tarde, Valteno, boa tarde a nossa senadora Anamélia Lemos. Pois é, essa é a notícia que todo mundo está atrás, né, Valteno? Está uma movimentação aqui na porta da Câmara, da residência oficial do parlamentar, está uma movimentação aqui, deixa a gente ver quem está aqui. Deputado vai falar aqui agora, nesse momento, Valteno, vamos aproveitar e vamos acompanhar aqui. Deputado, são aqui para frente, por favor. Pronto. Bom, terminamos a reunião agora, nós estamos todos indo para conversar com as bancadas, para apresentar com as bancadas as dúvidas, tirar as dúvidas com a bancada, para ver a possibilidade de votar realmente o texto amanhã dentro do plenário. O que tem de dúvida, doutor? Não é dúvida, porque algumas bancadas estão criando alguns esclarecimentos com relação ao procedimento e como se chegou à alíquota, de que forma foi chegado esses cálculos e como vão ser essas distribuições. Tem gente que está mais familiarizado com o texto e tem gente que está menos familiarizado com o texto. E como nós conversamos com todos os setores, nós estamos indo agora conversar com todos os deputados, com todas as bancadas para prestar esses esclarecimentos. Mas ainda analisa que a alíquota deve permanecer? Olha, todo o texto, todo o texto que foi feito, todo o trabalho que nós fizemos, foi para manter a alíquota dentro do patamar que veio. E acreditamos que nós vamos conseguir manter essa alíquota nesse patamar. Está tendo essa discussão das carnes cientas? Olha, as discussões, veja o seguinte, todas essas discussões estão sendo feitas agora no âmbito da política e nós vamos estar discutindo com as bancadas. Mas a ideia que se tem é que nós temos que ter a compreensão de que nessa nova sistemática de imposto não existe mais aquela questão de você dar um benefício para um setor e para outro que não afete a alíquota como um todo. Qualquer ação que for ser feita vai impactar na alíquota e no geral de toda a população. Mas deixa eu... Não, aí eu... Muito obrigado. E as armas vão entrar no imposto seletivo? Bom, Valtero, está aí a explicação do deputado falando sobre a reunião que acabou de se encerrar, né? Ontem eu ia perguntar aqui para o deputado, ele acabou saindo sem responder a nossa pergunta. Porque ontem a gente encontrou com o grupo, o GT da Comissão da Reforma Tributária e ele afirmou que havia espaço, depois do texto ter sido ajustado durante esse período lá na Câmara dos Deputados, depois desses ajustes que foram feitos no texto, havia possibilidade de incluir mais itens na cesta básica e inclusive também no imposto seletivo. Bom, eu tentei tirar essa informação aqui do deputado, ele saiu sem responder a essas questões, a esses questionamentos, mas a gente segue por aqui. A gente vai dar um pulinho também lá na Câmara dos Deputados, porque essa discussão, como o deputado acabou de falar, ainda tem a conversa com os outros parlamentares lá na Câmara dos Deputados para tratar dessa situação antes da votação, que como disse o deputado aqui, pode correr na quinta-feira ou inclusive até amanhã mesmo. Então a gente segue por aqui, Valtero, acompanhando toda essa discussão aqui. O deputado não quis falar se tem esse estudo, se vai ter ainda essa discussão de incluir as carnes na cesta básica, na alíquota zerada da cesta básica, né? Então a gente está atrás dessas informações aqui e a gente segue lá para a Câmara dos Deputados para acompanhar o desfecho dessa reunião de agora à tarde. Mais gente chegando atrás de você, Felipe. O cajado. O cajado. Vamos ver o cajado aí que está atrás de você. Está atrás de você. É, dá uma forma. Olha, pronto, chegou aqui. Vamos lá, vamos ouvir o relator. Vocês não estão agradáveis. Gente, só faz um pouquinho. Aí, Paulo, aí. Obrigado. Peraí, espera a próxima. Paulo, Paulo. Cuidado, cuidado. Ei! Pronto? Vamos lá. O texto, nós agora vamos conversar com as bancadas, né? Acabamos de ter uma reunião com o presidente Arthur, com o colégio de líderes, com o ministro Haddad, com o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api. E ficou claro que a grande preocupação do colegiado de líderes é o impacto em cima de qualquer mudança que houver do texto publicado pelo GT, que está disponibilizado no nosso grupo, no nosso site, e que em breve nós apresentaremos oficialmente na Câmara, não tenha um impacto adicional no total da alíquota geral de 26,5%. Qual é a posição do Haddad? O ministro Haddad, ele está compreensível em relação a essa nossa preocupação. Nós queríamos ver os cálculos que se chegou a esse valor, né? Esse percentual de carga total de 26,5% e demonstrou através de quais estudos e quais critérios se chegou a essa alíquota geral. Então, foi esclareado para todos, houve uma compreensão de todo o colegiado de líderes e agora nós vamos conversar com as bancadas e iremos apresentar o texto para podermos, no dia de amanhã, iniciar a votação, possivelmente já a partir das 10 horas da manhã. A alíquota se mantém em 26,5% ou teve alguma diferença, alguma redução ou alguma... Não, a alíquota geral, isso sempre foi um dogma nosso. Nós temos que ter dois critérios nessa reforma tributária. Primeiro, não aumentar a atual carga de nenhum dos setores, ou seja, mantermos a neutralidade. Então, os setores que hoje pagam determinada carga vai se manter, mas o que nós queremos é que abaixe, que decresça. E o segundo dogma é que essa alíquota geral do novo modelo de 26,5% não aumente. Então, qualquer mudança que a gente for fazer aqui do colégio de líderes e no plenário, nós vamos ter que manter esse critério dessa alíquota geral de 26,5% não aumentar. E nós vamos ter, acabamos de sair dessa reunião, uma forma de podermos, com certeza, assegurar que a sociedade brasileira não pagará, além do que isso está estipulado. Você falou que haveria possibilidade de incluir outros itens na cesta básica após os serviços que foram feitos. Já chegaram nesses alimentos? Quais são esses alimentos que vão ser incluídos na cesta básica e também no imposto seletivo? Nós não chegamos ainda, com os alimentos, vai ser a questão das proteínas animais, que não é só a carne de boi. É porco, é carneiro, é peixe, enfim, são as proteínas animais, que aí também incluem queijo, incluem leite, etc. Então, nós aqui temos agora que conversar com as bancadas. Eu estou me dirigindo agora para manter uma conversa com algumas bancadas, PSDB, Podemos, o meu partido progressista. Nós vamos apresentar a reforma e vamos ter até amanhã para que possamos, aí sim, receber as emendas, receber dos líderes, do colegiado de líderes, as sugestões. Porém, nós asseguraremos que não irá aumentar qualquer que seja a sugestão que a alíquota geral passe de 26,5%.